A Semana Santa é um dos momentos mais importantes para católicos de todo o mundo e ela se inicia no próximo Domingo de Ramos, como explica o padre Álvaro Macanhar. No dia do Domingo de Ramos celebra duas coisas ao mesmo tempo, o triunfo de Jesus e ao mesmo tempo a entrega de sua vida, que é a morte, que representa um pouco o que a gente vive, a vida da gente, as nossas lutas, as nossas vitórias, as nossas derrotas, mas sempre no final a vislumbre da ressurreição. Após o Domingo de Ramos, as celebrações da Semana Santa em Videira serão realizadas de forma com que a população de todas as comunidades possa participar. Essa celebração dá início à Semana Santa, que se intensifica no Trí do Pascal, que é quinta, sexta e sábado. A importância é Jesus Cristo que vem ao nosso encontro e nós ao encontro dele. Ele vem porque aí se celebra todo o mistério da encarnação, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, na quinta, Jesus institui a Eucaristia, o sacerdócio e o lava-pés, mostrando que o sentido mais profundo da nossa vida se dá no amor, na entrega, na doação e no serviço. Então, todos somos chamados a viver essa dimensão do serviço na nossa vida, que é o que faz dar sentido à existência. Então, quinta é essa grande celebração bonita que envolve a todos. A sexta-feira celebra a morte de Jesus, a paixão de Jesus, ou seja, a sua entrega definitiva a serviço do reino e a serviço da nossa salvação. E sexta-noite, então, teremos um momento importante que queremos unificar também todas as comunidades, que é a chamada procissão do Senhor morto. Convidamos a todos a participar desse momento importante de reflexão, de penitência, de interiorização. Sábado é o tempo do silêncio, né? Até chegar a noite quando a gente celebra a maior das celebrações cristãs, chamada Vigília Pascal. Na Vigília Pascal, a gente celebra toda a história da salvação que Deus realizou no povo, culminando em Jesus com a ressurreição. Para dizer assim, tudo bem, passamos por dores, por cruzes, por morte, mas a última palavra é a vida.